O que é o Constitucionalismo Democrático? Nós que vivemos um momento de lutas pelo reconhecimento e pela positivação de direitos no âmbito constitucional, estamos vendo hoje no Brasil, na América Latina e de certo modo no mundo, uma espécie de movimento contrário a esse processo de construção de direitos, direitos plurais, direitos que reconheçam a complexidade, a diversidade, a pluralidade de vidas, de culturas, de tipos, de cores, de mundos que existem na sociedade contemporânea. Evidentemente que isso, essa diversidade de mundos e essa pluralidade e essa polifonia, ela só foi possível porque viciamos um movimento de desvelamento daquelas instituições, daqueles processos que ocultavam e negavam a existência dessas pluralidades e dessas diferenças no mundo. Nós lutamos pelo reconhecimento e lutamos pela construção de espaços em que esse reconhecimento e esses direitos fossem positivados nos sistemas jurídicos contemporâneos. E o novo constitucionalismo latino-americano significa isso, significa uma espécie de epistemologia que vem desde o sul, portanto, desde experiências plurais de povos indígenas, negros, de povos plurais em relação com brancos colonizadores, mais no movimento de descolonização do mundo. E isso significou a construção de constituições que reconheçam a diversidade cultural, de constituições que reconheçam o pluralismo jurídico, de constituições que reconheçam a plurinacionalidade das sociedades e dos estados latino-americanos. Então, esse movimento não pode parar, esse movimento agora tem um outro significado, a gente tem que lutar contra retrocessos nesse processo de reconhecimento e positivação de direitos. O novo constitucionalismo latino-americano é uma experiência jurídico-constitucional filosófica e de vida desde abaixo, desde as nossas experiências do sul global, que está tensionando esse mundo dos direitos e essa possibilidade de retrocesso nos direitos. O Brasil está num momento muito difícil, um momento de ameaça de retrocesso em direitos, tanto no que diz respeito àqueles direitos que já estão reconhecidos na Constituição e no nosso sistema jurídico, como no que diz respeito ao desmonte de sistemas de justiça e sistemas de institucionalidades de efetivação desses direitos. Então, esse congresso é muito importante aqui na América Latina e no mundo. Esse evento nasceu com essa característica, de ser um evento que não fique de costas para a realidade plural do Brasil, e de toda a Bia Iala, que a gente conhece como América do Sul, América do Norte e América Caribenha, América do Centro, América Central e Caribenha. Quer dizer, esse congresso, ele nasce e ele se nutre dessa disposição, dessa vontade de se realizar de frente para essas realidades. Então, a ideia de fazer o congresso em cidades do interior, como já aconteceu em Ouro Preto, como já aconteceu em Pirinópolis, como já aconteceu em Foz do Iguaçu, é exatamente para que as reflexões sobre o constitucionalismo partam dessas experiências concretas de vida, quer dizer, de construção de um direito que represente essa concretude de vida, e não a construção de um direito de um constitucionalismo fundado num humanismo abstrato, ou fundado em experiências abstratas que, às vezes, não representam toda a riqueza da pluralidade da vida concreta e das experiências e sentimentos concretos de vida das pessoas. Então, a cidade de Goiás está no roteiro dessas experiências que a gente quer refletir e que orientaram o nascimento desse congresso. A cidade de Goiás tem uma característica muito importante que deve ser ressaltada. E essa característica da cidade de Goiás, ser uma cidade com uma vocação hoje universitária tão clara e tão evidente, é uma cidade com a população que tem a cidade de Goiás, abriga três instituições públicas de ensino superior. A Universidade Federal de Goiás, a regional daqui, a cidade de Goiás, o Instituto Federal Goiano, e a Universidade Estadual de Goiás. Quer dizer, eu acredito que poucas cidades no Brasil, poucas cidades na América Latina e poucas cidades do mundo com a população que tem a cidade de Goiás, tem o privilégio de sediar tantas instituições de ensino superior como a cidade de Goiás. Então, essa vocação, esse dimensionamento e direcionamento da cidade de Goiás para a capacitação e formação de jovens nas diferentes áreas do conhecimento e numa perspectiva crítica e tão plural, é apontar para o futuro de um modo muito importante. Talvez daqui a 50, 100 anos a gente veja a cidade de Goiás como um grande centro universitário, como uma cidade acadêmica, construindo cultura para o mundo. Obrigado. 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 Obrigado.